Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, algumas informações do Inter já nesta manhã de quarta-feira O Inter agilizando pelo menos as saídas do mercado, né? Ou melhor, do atual grupo para o mercado E vou tratar de três assuntos com vocês nesse vídeo, mas antes, cara, por favor Eu vou até parar aqui de falar pra tu prestar atenção só no que tu vai fazer agora Te inscreve, eu acho que tá aqui, ó Escreveu? Agora, likezinho E depois tu compartilha o vídeo pra me levar pra mais pessoas Pra gente difamar informação de verdade aqui O que é o que é, né? Não é o que pode vir a ser É o que tá acontecendo, tá? Beleza? Vamos junto então Primeiro sobre o Danilo Fernandes, goleiro que o Inter contratou em 2016, né? Que o Inter vendeu o Alisson e contratou o Danilo A gente sabe do carinho que a gente tem pelo Danilo Fernandes, né? E ele tá em final de contrato, né? O contrato dele acaba em maio E isso significa que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe neste momento O Inter tenta uma renovação de contrato, as conversas estão acontecendo E a última pedida do Danilo Fernandes foi um contrato de três anos pro Internacional Nessa semana vai haver uma nova reunião do Inter com o empresário do jogador Pra definir isso Não acho que ele vai ganhar os três anos Mas o Inter tem o interesse de renovar com esse jogador Até pra ele não sair de graça, né? Quem sabe começar a jogar, né? E aí surgiu uma proposta no ano que vem, na metade do ano Pro Inter negociar também é uma possibilidade Então o Danilo nesse impasse aí ele quer ficar, mas quer três anos de contrato O Danilo tem 31 anos já, né? Um goleiro experiente Não tão experiente assim é o Heitor, né? Lateral direito Mas que ontem teve o seu vínculo renovado com o Internacional O Inter renovou com ele até o final de 2022 Então são mais três anos de contrato E eu digo o seguinte, né? Eu vejo que muita gente tá queimando o Heitor nas redes sociais aí Dizendo que não sabe marcar, não sabe atacar Um lateral muito ruim Cara, eu vou dizer o seguinte O Heitor é um garoto da base Ele tem 19 anos Ele entrou num time totalmente desorganizado Pós-Copa do Brasil E o principal destaque dele foi com o time reserva Durante o período que o Inter tava focado na Copa do Brasil E mostrou boas qualidades Chega bem na frente, marca bem Só que afundou como todo time Afundou como o Edenilson afundou Como o Patrick afundou Como o D'Alessandro certa feita afundou O Moledo afundou Por que que só o garoto é criticado? O fato da gente criticar o Heitor E cobrar reforços pra essa função Faz com que apareçam o Bruno Silvas da vida Richelli, Trelles Que tiram o espaço da base Deixa o garoto É o primeiro ano de profissional Renovou Vai fazer a pré-temporada Vai amadurecer Então gostei da notícia da renovação Do garoto Heitor Até o final De 2022 O Inter também comunicou Que não vai renovar o contrato De dois jogadores O primeiro Do Brenner Tá rescindindo inclusive o contrato É o Brenner Que foi contratado Junto à Juventude Fez muitos gols No começo de 2017 Com o Antonio Carlos Zago E não vai ficar O Inter vai renovar o contrato De esse jogador Que tinha contrato Até o começo de 2020 E o outro Que foi comunicado Nesta manhã É o Bruno Silva O volante foi contratado Neste ano Ainda no segundo semestre Fez apenas nove jogos Com a camisa do Internacional E tá indo embora O Inter Contratou ele Porque ele rescindiu Com o Fluminense Então ele tava livre do mercado Então era só o Inter Exercer um direito de renovação E o Inter não quis exercer Tá liberando o Bruno Silva Pro mercado Fica sem contrato Jogador que se destacou Muito no Botafogo O Inter quis contratar Ele lá em 2017 Não conseguiu Ele foi pro Cruzeiro E agora Fica livre Porque realmente Não mostrou muita coisa Com a camisa do Inter Não foi uma grande contratação O Inter contratou ele Mais visão do jogo Contra o Flamengo Na Libertadores Que tinha o Dourado machucado Tinha o Edenilson machucado E não tinha ninguém Pra jogar na função Trouxe o Bruno Silva Num negócio de ocasião E não deu certo E agora Está liberando O jogador O último destaque O Inter foi eliminado ontem Da Copinha Ipiranga Copa RS Perdeu pro River de virada Viu o jogo Passou na Sport TV Cara O time realmente É bem bagunçado Eu botava mais fé No Fabio Matias Que é o técnico Dessa equipe Já fez alguns bons trabalhos No Inter Voltou no passado Só que eu não vou julgar A gurizada O time é muito ruim Não salva nada Se a gente pegar individualmente E colocar eles no time melhor Eu acho que tem boas coisas Que a gente pode aproveitar ali Gostei do lateral Lucas Mazetti Eu vi que ele é atacante Está jogando improvisado Na lateral Mas tem o Cacuete Vai bem no fundo Cruza Inclusive o gol do Inter O gol do Cezinha É um gol assim Aliás o Cezinha Também está em final de contrato Acaba em janeiro Eu acho que eu renovaria Mas não sei se ele está pronto Para o profissional ainda Acho que precisa pegar mais uma rodagem Gostei do Praxedes Que é o jogador mais cotado A subir desse time E acho que fica por aí Tem o Lucas Ramos Que é uma aposta Que o Inter Deposita bastante esperança Mas não fez uma boa Copa Ipiranga O Guilherme Pato Da mesma forma Então são alguns jogadores Para a gente ficar de olho Acho que não tem nenhum pronto Assim para o profissional Para integrar o grupo Pode ser Mas para chegar e resolver Ainda não tem Nesse time Sub-20 Beleza? Lembra do que eu pedi No começo do vídeo Me ajuda a crescer Obrigado de novo Pelos 10.500 inscritos Já vamos rumo aos 15.000 Até o final de 2019 Valeu? Tamo junto